Olá, meus amores, vai mais um vídeo pra nós com a álcool, te compartilhar. Beijo, beijo. Tava bem me gabando, que eu acabei no serviço, lá com a pedra, casa arrumada, lá na água, aí eu lembro que tem que fazer janto. Ai, senhor. Ai, ai. Gente, vou fazer uma sopa. morrendo de vontade de tomar sopa e tá o frio e deixa eu falar pra vocês eu emprestei meu secador pra Letícia e pra Nara, né, pra elas fazerem a progressiva aí ficou lá na casa dela aí eu pedi pra ela trazer aqui, sabe pra mim, que ela ia ter que ir na farmácia e a farmácia é aqui perto aí eles trouxeram o meu secador e minha prancha, só que ficou uma extensão lá aí eu não vou conseguir secar meu cabelo agora, e aí eu fiquei com dó de falar com ela, tadinho porque o Francisco tá doente as crianças estão aqui e a gente fala pra vocês, a minha sopinha tá quase pronta agora falta só acabar de cozinhar o macarrão, que o macarrão ainda tá meio duro, ó aí depois a gente já vai jantar aí só esperar agora, gente mas tô aqui me aguando nessa sopa, gente porque tava com muita vontade de tomar sopa eu amo sopa aí é isso e aí, Ana, ficou boa? aham Wildria João ó, gente, o resultado da sopinha tá gostoso? Pedrinho também tá aqui papando tá quente bom dia meus filhos e meus lindos como é que vocês estão, gente? eu tô muito feliz, ó tô fazendo só no meu rostinho tô feliz e aí eu queria falar pra vocês que é hoje que o cara chega sim, gente nossa, Deus que saudade que eu tô dele meu pai, amado aí vocês devem estar apertando, né? porque eu não comentei muito aqui é... onde foi que eu tá? gente, foi que eu fui pescar no Pantanal ficou lá sete dias né? uma semana ele saiu sexta-feira passada à noite, né? e aí ele voltou vai voltar hoje sábado agora de tarde então de tipo dá sete dias porque ele não foi cedo, né? sexta-feira mas sete dias e um pouquinho, né? ai, gente eu vou falar pra vocês eu vou confessar que eu não queria muito compartilhar com vocês aqui sobre isso fica falando, né? enquanto eu tava com a saúde dele ou alguma coisa do tipo porque não fiquei comentando aqui, né, gente? sobre isso porque tipo assim cara, eu pensei assim que ele foi realizar o sonho dele né? mas ele ficar uma semana lá fora encomenda tá bom poxa, cara fazendo um abafo e chegou a encomenda embaixo do escado mas continuando que eu tava falando pra vocês depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o que que é é... eu não fiquei comentando com vocês, gente mas foi muito difícil sabe? muito difícil nossa, Deus é horrível a sensação é um vazio que a gente sente no coração da gente fica longe muito ruim eu fiquei imaginando meu Deus como que é as mulheres que tem marido caminhoneiro deve ser horrível a sensação horrível meu Deus com o tempo eu costumo, né? não sei se eu costumo ficar longe mas deve ser muito ruim enfim, gente inclusive foi péssimo também porque de madrugada eu nunca acordei pra fazer uma madrugada porque é sempre o Wilker de dia até que né? tirei de letra o que? é minha rotina mesmo mas de noite, gente eu sofri porque tudo era eu sabe? mas enfim hoje ele chega eu tô muito feliz tô passando aqui meu olhozinho de mirra tá? é... peraí foi roupa pras crianças né? uns três não comprei porque ela tinha mas de dias eu fiz umas compras pra ele também lá nesse perdi ó bem bonitinho e da Ana é da Ana a graça da Ana é uma bonitinha você sente com uma badinha ó olha graça eu vou lhe ver o que tá acontecendo gente lá vem ó que bonitinho moletom que eu comprei eu compro muita internet porque compensa mais tá?